Por que o Dominguete implicaria a vossa senhoria na tentativa de reproduzir esse áudio aqui na Comissão Parabénica? Excelência, eu estava assistindo a oitiva dele aqui, vou ser bem sério, ele estava aqui no meu lugar, e quando ele puxou o celular e colocou o áudio e apontou o deputado, eu juro que eu quase tive um infarto, porque eu falei, não tem nada a ver. E no mesmo momento, o senhor pode verificar até nas mensagens de WhatsApp que eu mandei para ele, que toda imprensa já tem ciência, eu já o comunico, no mesmo segundo, esse áudio não se refere a vacinas, esse áudio se refere a luvas, só que ele ficou até oito horas da noite aqui falando que o áudio era de vacinas. Então, eu acredito que ele fez o juízo errado, um pré-juízo, um pré-julgamento do deputado Luiz Miranda, que em momento algum eu pedi, solicitei que ele reproduzisse aquilo na CPI, mas também tive informações da imprensa que esmiuçou o caso, que ele havia passado esse áudio para várias outras pessoas. Aí eu não sei se tinha alguma outra pessoa que o orientou a fazer isso, mas eu não orientei. A senhora atuou para orientar o depoimento de Dominguete a essa CPI em algum aspecto? Excelência, eu acredito que ele foi ingênuo no trato com a reprodução do áudio. Eu acho que ele nem sequer escutou o áudio até o fim para formar o juízo dele e reproduzir aqui na CPI. Eu acredito que ele estava indo muito bem no depoimento dele. Logicamente, os exageros, sempre como a gente já é acostumado com ele, inclusive como ele mencionou recentemente, vazou na imprensa, da Michele Bolsonaro, que é um absurdo aquilo lá também, tudo um pouco exagerado, mas eu acredito, como ele mencionou o meu cargo como céu, mas eu acredito que aquilo lá ele não fez de má fé, tenho certeza absoluta disso. Pelo pouco que eu o conheço, não faz parte do caráter dele isso, é uma pessoa correta. Eu acho que ele realmente, ou ele foi mal orientado ou induzido por alguém que não fui eu. Em momento nenhum eu pedi para ele fazer aquilo e inclusive fiquei muito chateado pelo deputado, expor o deputado naquela situação que não tinha absolutamente nada a ver com isso.